E aí família Locklândia, vamos ajudar o canal a chegar a um milhão de inscritos? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho aqui embaixo e depois clique no sininho. Isso vai ajudar pra caramba. E também não se esqueça de sempre deixar aquela voadora no like. Falou! Tu escutou o barulho tipo, uou, lá no fundo? Sim, tem alguma coisa lá em cima. Tipo, tem esses pequenininhos que são os mínimos, uau, aí tem tipo, uau, parece a rainha, sabe? Tá me enchendo o saco na realidade do barulho, viu? Falar se é pra você. Será que a gente tem que dominar lá embaixo primeiro? É, vamos dominar aqui embaixo então, vamos lá. Mano, essa espada é muito poderosa, velho. Que... Que... Sai! Eu achei, eu achei, o Cristal da Vida! Ah, eu tô num momento ocupado aqui, mas tudo bem, se você tá gostando do Cristal da Vida... Não, é aqui Lock, pega aqui, destrói aqui! Coruja, assim, eu tô com três mobs aqui em cima de mim, na verdade cinco agora, e tipo assim, você tá tentando ver o Cristal da Vida. Eu tô tentando não morrer, sinceramente. Essa é a minha missão principal, mas se você quer ver o Cristal da Vida, tudo bem. Deixa eu ver o Cristal da Vida. Ah, vai lá, tem um Cristal aí atrás, um Cristal aí atrás da parede! Mano, esse aqui tá mais do Cristal da Morte, não da vida, velho. Não, eu vou tentar quebrar. Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Quebra, 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 quebra! Quebra, 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 quebra! Quebra, sai daqui, não! Vai, tenta! Ai, ai, eu tô quase, 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 eu tô quase! Lock, eu tô quase! Você tá quebrando mesmo ou tá, tipo, tentando? Eu tô tentando, mas ele tá ficando azul, ele tá ficando azul. Será que abriu lá em cima? Acho que abriu! Acho que eu tô dando um bolo de pato rouco, velho. Caraca, esses bichos estão enchendo o saco já, hein, mano! Sai daqui! De onde a gente tá ouvindo? Olha, a gente vai pegar uma coisa! Pink Marshmallow! Abriu, Lock! Abriu! Ai, tem pássaro que morde! Pássaro que morde! Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, velho? Esse pássaro macabro do céu, parece um lupirinho! Coruj, ele parece bem você, mano, com esse olhão dele. Vou mentir não, hein? Vem cá, vem cá, Coruj, vambora, vambora! Eu vou mirar e atirar! Mirar e atirar! Eu tô com medo do som, hein, mano? Eu sou um cara bem medroso. Cadê, Lock? Deixa eu montar isso aqui, ó! Eu acho que a gente vai ter quebrar outro... Ele reconstituou... Eu acho que a gente vai ter que quebrar outro bagulho lá dentro, lá, tipo, lá em cima. Cadê você? Tô tentando subir. Calma! Eu acho que eles vão ser mais chatinhos, porque eles têm mais vida, Coruja. Boa, boa. Ó, também tem que quebrar outro cristal aqui, Coruja. Eu tô... Calma, calma, calma. Meu Deus do céu, velho. Vambora, 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 vambora! Vai! Calma, eu vou pegar... Aqui, vou pegar o picaria tudo. Sobe, sobe, sobe! A gente tem que subir, senão a gente não vai conseguir nunca. Você tem comida ainda aí? Não, eu tenho um minério, eu vou fazer com esse minério aqui, eu tenho um minério usando um cartão. Eu só preciso de uma crushing table. Ai, ai, ai. Tá, então vamos sair daqui, então, vamos sair daqui. Vamos lá pra fora. Ai, mano. Aqui, eu já fiz, aqui, ó. Aqui, ó. Não consigo sair. Ah, eu sosseguei. Ai, eles estão atrás de mim. Ai, meu Deus. Cadê, cadê? Eles estão aqui fora. Eles gostam de... Trabalho meu amigo, filho. Ai, agora tem esse alienígenozinho. Loki, volta! Calma, peguei um. Peguei, ai, Kose, peguei o outro. Tô tentando fugir. Traz ele pra cá, tenta ele pra cá, eu vou acertar. Eu vou acertar, sai da frente, sai da frente. Matei, sai da frente. Ai, Kose. Ai, boa. Matei, matei. Caraca, velho, eu tô ficando sem comida de novo, mano. Você tem comida aí? O bagulho acaba muito rápido, velho. Tem bastante. Tem bastante aqui, ó. Boa, 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 vai. Mano, a gente tem que quebrar aquele negócio lá em cima. O problema é tentar entrar lá. Tô cheio de item. Não, fica tranquilo. Já tô aqui em cima. Comer um pouquinho, né? Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Quebrei, quebrei, quebrei. Tô aqui, boa, boa, Coruja. Deve ter aberto lá em cima agora. Agora é só matar esses bichos. Mata, mata esses caras de vampirinho. Abriu. Você escutou esse barulho? Abriu, que abriu aqui. Vamos subir. Calma, Coruja. Pode ser um cara bem poderoso lá em cima. Vamos recuperar um pouco a vida, hein? Relaxa. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Quebra conta dele. Nunca vai ter nada. Tá ouvindo barulho? Coruja. Quebrei, quebrei. Coruja. Esse barulho tá me assustando. Essa é a última fase. Eu acho que essa é a última fase. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Taca fogo nele, taca fogo nele. Taca fogo nele. Mata. Mata, zumbizão. Morre. Boa, 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 Coruja. Tomei aqui para recuperar minha vida. Boa, garoto. Será que é zumbi mais lá em cima? Tem mais zumbi ali. Esses zumbis são mais fortes. Calma. Pronto. Pronto. Coruja, mas agora... Ah, quebrou. Meu Deus. É um bicho esquisito. Tem um bicho folha. Eu não quero testar, não. Vai lá, testa para ver se ele é forte. Ai, meu Deus. É o rei. Ele está brilhando. Ele ficou na minha força. Ai, meu Deus. Socorro. É o mago. Calma. Calma. Calma, sai daí, Loki. Sai daí, doido. Calma, calma. Só estou testando para ver se ele é forte mesmo. Vou atacar uma flechona nele. Quer lutar com fogo? Lutar com fogo sim. Toma. Quer lutar com fogo? Lutar com fogo. Oh, velho. Ele é bem mais forte porque ele solta esse foguinho dele aqui. Vem, 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 vem. Tem que quebrar o cristal, Coruja. É a mesma coisa. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai, é muita luz. É muita luz. Meu Deus, é muito. Bota o escudo. Bota o escudo. Vai, vai, vai. Estou alterando ele. Estou quebrando. Estou quebrando. Vai. Quebrei, quebrei. Agora estou morto. Boa, 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 boa. Agora tem que sair daqui que estou com pouca vida. Calma. Boa, que eu estou queimando. Estou queimando. Também estou queimando. Por isso que eu desci. Desce, desce, desce. Senão você vai morrer. Desce, senão você vai morrer. Recuperou um pouco a vida. E cai para o pau de novo. A gente já quebrou o cristal. Então a gente já fez o mais importante. Será que a gente está acabando a torre? Ou a torre está, tipo, no início ainda? É muito quente. Você está vendo isso? Eu estou com a sensação que a gente está no início ainda, Coruja. Tipo, a torre é bem mais alta. É aqui que acaba, Loki. Está ficando quente. Olha, está vendo essa magia? O que tem a ver que está ficando quente, velho? Eu estou querendo acabar a torre, não fazer um omelete. Tipo, você está entendendo as paradas erradas. Aí, cão, cão, dois. O escudo protege bem, mano. Relaxa. O problema é que eu não consigo recuperar a minha vida, velho. Aí, droga, droga, droga. A vida aqui não recupera tão rápido, né? Como é o mundo real. Tipo, eu estou com dois coraçõezinhos ainda. Calma, Loki. Deixa que eu fui na frente. Vai lá, vai lá, vai lá. Caltera, amigo. Caltera, amigo. Me protege. Pera aí, calma aí. Eu sou o guerreiro. Protege não, eu sou o guerreiro. Vou fazer uma proteção aqui. Proteção, proteção. Caraca, eu defendi, mano. A bola de fogo dele. Não taca aquelas flechas. Não taca flechas nele, velho. É, mas é complicado. Porque ele taca aquele fogo em mim e eu não consigo taca flechas neles. Mano, o escudo defende legal, mano. Calma, eu vou tirar o escudo. Eu não posso ficar com os dois ao mesmo tempo. Calma. Cadê eles? Eu estou tentando segurar eles aqui, ó. A minha flecha acabou, Loki. A minha flecha acabou. Meu Deus, estou ferro. Vai. Mano, faltam poucos, velho. Não faltam muitos. É só encendar, Loki. É só encendar. Tá, calma aí. Eu tenho que pensar. Eu seguro ele e você vai lá e bate nele. Ele está atacando fogo em mim. É, mas tem meio que fogo aqui. Eu não vou conseguir meio que... Vai, vai, vai. Então passa, então. Calma. 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 Estou pegando fogo. Estou pegando fogo. Agora estou pegando fogo também. Ferrou, velho. Se eu abaixar o escudo, eu pego o fogo. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não. Não morre. Não morre. Não morre. Você morreu, né? Eu ouvi você morrendo. Caraca, é muito difícil, velho. Tá, vamos pro pau então. Vamos embora. Sem medo. Tem de morrer, gente, pô. Quer saber? Que se dane em você? Agora vai cair. Eu morri. Eu morri. Só não morre. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Só não morre. Só não morre. Só for suficiente. Só for suficiente suficiente. Mantei eu. Mantei eu. Mantei eu. Vai. Sai daqui. Ai, droga. Deu um pouco, né? É, parece um pouco de esteiro, fi. Machuca não? Não, é pra fazer assim. Meio que machuca sim, cara. Quando ele morre, ele fica pra baixo assim. E se desfaz do nada? É, ele explode. Caraca, esse bicho é chato, mano. Ele é forte, velho. Aí, matamos. Matamos todo mundo. Matou não. Ai, não, matamos. É mais uma ali em cima. Você que eu tô sem comida de novo. Vou comer esse aqui. Shiro Nen Wing. Ó, esse aqui dá pra comer também. Ah, mas esse aqui deixa envenenado. Que droga. Tá, então vamos me matar aqui que é melhor. Fica vivo. Toma pouca vida já. Pode tentar levar ele comigo pelo menos. Nem eu consegui, velho. Tão forte que ele é. Tá quente. Calma, calma, calma. Cadê? Olha isso. Tá vindo vapor na sua frente. Tô vendo, tô vendo. A imagem tá falando. Ele é o último, velho. É só matar esse bicho aí que já era. Ah, é? Estamos pra cima. Boa, garoto. Mano, olha como é que ele se morre, velho. Ele se desfaz, velho. É sério que ele tá brincando com um monte de folha? É, mano. Mas é uma folha poderosa. Corujá. 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 Olha que esse aqui é o mais forte que a gente já inventou. Ele parece um Yeti, tá ligado? Aquele bagulho do monstro do pé grande. Só que... Xamã, tá ligado? Ele parece um Enderman ao mesmo tempo também. Vai, vai, vai. Quebra, 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 quebra. Vai, protege, protege, protege. Tô tentando bater nele. Meu Deus. Quebrei, quebrei, quebrei. Eu não tô entendendo nada do que ele tá fazendo comigo. Ele tá me deixando... Ele tá te levando. Ele tá te levando pro além. Mano, ele tá me deixando tonto. Que que é isso? Ele é, tipo, magia negra bruta. Olha, ele se transformou em um pó aqui, corujá. E um fantasma e minha, camarada. Matei. Matou. Só que tem um em volta de mim. Ai, tira de mim, tira de mim, tira de mim. Tira de mim. Mano, ele é tipo um Enderman mesmo. Ele trata de porta, só que... Ele vira um fantasma e fica em volta de você. Só que se você conseguir acertar ele... E irritar ele, você consegue matar. Ai, caiu. Não, faz isso que eu coloco. Você que me derrubou? É, eu acho que foi. Eu acho que não, senão você ia daria fogo, porque sua espada tem fogo. Vai, mata. Mata. Boa. Eu acho que ele era o último. Não tem mais um. Ah, não tem mais um aqui. Ai, não. Calma. Eu vou falar pra tu que eu acho que ele é mais fácil do que o bichinho com fogo, hein, mano. A gente demorou mais com o bichinho com fogo que com ele. Porque ele tem esse bug quando ele fica preso, assim. Só não olho pra ele. Só não olho pra ele. Será que é isso mesmo? É isso. Ai, ele tá na minha cabeça. Só da minha cabeça. Só da minha cabeça. Ai. Só da minha cabeça. Não morre, não morre, Coruja. Ai, tô aqui. Sai da minha cabeça. Morreu. Boa, garoto. É a última fase do Loki. É a última fase. Como é que você sabe? Vai, vem pra valer. Boa, vai. Pegam todo mundo. Coruja, pega todo mundo? Não, a gente tem que ter uma missão. Como que a gente vai pegar todo mundo? Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Tá vendo? Você não pode subir. Fica aí, fica embaixo. Fica embaixo. Tô segurando eles. Você morreu? Eu morri. Não, 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 não. Dá TP, Loki. Dá TP pra mim. Dá TP pra mim. Eu não renasci. Eu não renasci. Boa, boa, Coruja. Você é inteligente, Coruja. Mano, tipo assim, um monte de bicho tá vindo aqui, velho. O bagulho tá ficando louco e tá ficando tenso. O mamãe tá até meio travando. Não é porque... Nossa, eu caí de novo, velho. É muito mob, velho. Esses mobs tem muito efeito. Partícula. Será que tem cristal lá em cima também que a gente precisa quebrar, Coruja? Tem, tem um cristal. Tem um monte de cristal lá em cima. A gente precisa quebrar isso aí. Mas morri. Calma aí. É aí, o bagulho é bem mole de morrer aqui, hein, mano. Pelo amor de Deus. Tá, eu vou subir pra tentar segurar eles. Vou ficar com o escudo aqui. Sobe, sobe, sobe. Tenta quebrar o cristal. Calma, calma. Vai, vai. Eu tô segurando, tô segurando, tô alterando. Calma, tô indo, tô indo, tô indo. Cadê os cristais? Cadê os cristais? O cristal fica ali na frente ali, ó. O verde. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Tenta segurar ele. Vem, zumbi. Vem pra cima de mim. A droga do bicho tá me atrapalhando. O problema é o fantasma, mano. O problema é o fantasma. Dá tempo que eu não dei respawn ainda. Calma, calma, calma. Deu. Que droga desse fantasma. Ah, que droga. Calma, coruja. Eu não acredito que a gente fez isso. A gente vai ter que achar de novo o lugar, coruja. Eu acho que sim. Meu Deus do céu, eu não lembro nem pra que lado a gente foi. Já estamos de volta aqui na torre e o coruja já tá lá em cima já. Coruja, calma aí. Não, eu tô tentando todo dia, filho. Mano, eu tô tomando dano de algum bicho aqui, velho. Nossa, ele tá muito forte. Muita gente vai ter uma em mim em um tempo lá que eu vou morrer. Mano, eu vou morrer também, velho. Só que eu morri. É, eu morri, mas eu não vou dar respawn. Me dá TP. Vem, um bicho começou a me atacar do nada. Eu não sei que bicho foi. Tá aqui. Tem certeza? Com certeza absoluta. Tá, tá. Ó, esses fantasminha, velho. A gente tem que subir e quebrar o cristal, coruja. É isso que a gente tem que fazer. Eu posso segurar eles por um tempinho. Vem, 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 vem. Calma, 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 calma. Vem, 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 vem. Sumidinho, sumidinho. Ai, eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar o Loki. Vai. Desse jeito que o machadão eu tô dando três. Ó, vim. Ó, vim os três. Boa, coruja. Vai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Pronto. Correu. É, Loki. Tu foi um herói, Loki. Ah, você me ajudou pra caramba. Ainda mais que essa espada aqui pega o full wave com o maior P. Quê? Olha. Olha, acendeu. Acendeu o quê, coruja? Isso aqui tava apagado. Eu não tinha reparado. Isso aí é o pergaminho da água, então, gente. E agora é dominador de água? Não sei. Ah, Loki. Aqui não tem isso, não, Loki. Vai ser um avatar, não. Ô, coruja, a gente fez isso tudo pra não ganhar nada. Deve ter alguma coisa boa aqui. Não, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Parece um mapa, parece. Não sei. Eu ganhei um Red Donut. Você ganhou um mapa e eu ganhei um doce. Tem um bicho aqui dentro, velho, de surpresa ainda. Esse bicho chato é filhote ainda. Sai daqui. Mas, pera, tem que ter alguma coisa. Será que... Você viu que tudo acendeu? Acendeu todas as partes. A gente ativou a torre. Deixa eu ver lá fora, calma. A gente ativou a torre. Agora, o problema é como a gente pega esse elemento. E eu não faço a menor ideia. Dá pra gente pegar ele, tipo, separadamente, né, coruja? Os itens. Eu peguei um papel aqui. Um papel. Que papel? Vem aqui fora da torre. Vem aqui fora da torre. Ó, com esse whisper aqui não dá pra fazer nada. É tipo um encantamento. Onde você tá? Tô fora da torre. Nossa, tá linda. Tem um outro minério aqui. Relaxa, calma aí. Deixa eu só pegar as coisas novas aqui. Vou tirar isso e tirar... Mano, eu vou jogar fora o carvão, velho. Eu peguei um octime, que eu não sei pra que que serve. Mas... Ah, faz só a espada. É essa a espada de fogo que você tá usando? Então... Que fez o escudo? É, é essa aí mesmo. E tem a... É, é um minério simples, então, pelo visto. Tá, deixa eu descer. Onde você tá? Eu tô aqui, ó. Vem da torre. Bota a torre. Tô escutando um barulho ainda, velho. Será que essa torre ainda vai desmoronar? Não, ela não vai desmoronar, né, Loki? Aqui, ó. Vou tacar uma flechona aqui. Vai desmoronar, sim. Vai desmoronar, sim. Eu tô dentro dela. Ela tá desmoronando já, a coruja. Ela tá aqui tremendo, Loki. Sai daí, Loki. Mano, eu tô dentro dela, coruja. Loki, quebra a parede. Meu Deus, não tem como quebrar a parede. Droga, corre. Ela tá caindo toda aqui. Meu Deus. Meu Deus, Loki. Consegui. Tô conseguindo. Loki, me pegar. Loki, fora já. Cadê? Não. Você entrou, Loki? Por que você entrou, velho? Meu Deus. Ela tá tremendo, Loki. Fica perto. Olha isso. Caraca, eu falei pra você. Ela tá se destruindo, coruja. Você não. Falei, tá se destruindo, sim, coruja. Você... Não, tá não, Loki. Pode ficar tranquilo. O bagulho começa a cair na minha cabeça. Um monte de pedregulho, velho. Começou a dar dano em mim. Será que vai quebrar o zero mesmo? Eu não sei, mas ela tá caindo mesmo. O que será que ela tá fazendo ela cair? Pera. Eu acho que ela não caiu. Ela, tipo, quebrou por dentro. Quer ver? Provavelmente a passagem deve estar tudo obstruída agora. Pera, Loki. Eu já sei. Abriu algum portal lá em cima. Abriu algum portal lá em cima. Calma. Será? Sim. Alguma coisa abriu. Pra ter uma energia tão forte assim pra tremer a torre toda? Lógico. Então tá bom. E pior que eu tava descendo, essas partes aqui tinham quebrado. Agora tá, tipo, tudo reconstruído. Estranho. Tá, deixa eu subir. Na verdade, não. As escadas eram duas partes. Agora só tem uma. Não é? Não, acho que sempre foi assim, Coruja. Tipo, quando eu tava lá em cima, começou a cair a escada na minha cabeça, velho. Então, tipo assim, o negócio reconstruiu. É coisa de magia, Coruja. A gente não entende. Tá, deixa eu subir. É, Coruja. Eu acho que você tá, tipo, errado. Mas por que ela tremeu? Ela tremeu e ela reconstruiu do zero, mano. Acho que estranho. É alguma coisa que a gente não tá entendendo, Coruja, que a gente tem que fazer. Ó, eu tenho isso. Tenta clicar o botão. Ganhei isso. Clicar onde? Será que clica o botão? Mano, será que é algum cristal desse? Não. Eu acho que não. Ó, você tem um cogumelo azul ali, mano. Se destacando. Deixa eu ver. Aqui. Mas lembra... É. Não tem nada de mais. Ué. Mano, isso aqui parece um altar também, velho. Não parece? É, é bonito. Será que tem que jogar o negócio aqui em cima? Ah, verdade. Será que tem algum item? Ou sei lá, a gente tem que colocar, tipo, as luzinhas em cima? Não, eu já não sei, velho. Mas tenta jogar o pegamento em cima. Joguei. É, eu acho que não tem nada a ver, não. Ué. Não, foi o que eu coloquei. É, Loki. Não sei, velho. A gente fez essa torre toda pra... Depois ela destruir, fazer todo o charme dela e não tem nada escondido. Não, não, não. Tem que ter um item muito cantado. Tem que ter alguma coisa. Uma espada valiosa. Loki, eu já sei. Isso aqui é a única coisa que tá brilhando. A gente tem que, sei lá, tacar alguma coisa ali. Clica com o mapa, você tá com o mapa, não tá? Tô, não dá pra... Não. E se eu quebrar ela? Quebra. Deixa eu ver. Chato. Hum, é um glowing esmote casa grog. Não dá pra fazer nada com ela, mas tipo, parece ser um item de algum portal. Eu vou ficar... Curios, reparou que esse bagulho aqui não tava antes, tava? Ah, eu não tinha reparado. Eu também acho que não tava. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse bagulho aqui que parece ser um altar. Um altar meio pobrezinho, mas parece ser um altar. Em todo lugar que eu quebro, eu tenho esse bicho, velho. Olha, Loki, alguma coisa tem a ver. É, eu não sei, velho. Mas aí que tá, Curios. Mas a torre que você falou que tinha espada não é essa torre aqui, né? É mais difícil. É, vamos fazer o seguinte, então. A galera podia comentar aqui embaixo o que a gente tem que fazer pra ativar essa torre aqui. Que eu não faço a menor ideia, mas se alguém souber, por favor, nos ajude. Porque é um mod bem complicado, é um mod bem diferente, que eu acho que muita gente não sabe. É um mod novo, né? Vamos dizer assim. Nova de vídeos no YouTube, né? Eu acho que eu só vi o Coruja fazendo série desse mod, mas ninguém, praticamente. Então, tipo... Mas pera! Loki! Quantos desse bloco você tem? Qual bloco? Esse bloco aqui tava brilhando na nossa mão. Eu tenho um só, mano, mas tem como tu quebrar vários. Eu tenho dois. Você acha que tem que colocar? Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem. Não é possível não ter. Hum, a gente pode testar. Pega aí. Pega aí que a gente pode colocar em todos aqui. Porque esse bagulho aqui parece muito um altar, mano. Parece, sei lá, alguma coisa que a gente tem que colocar dentro, em cima. Não sei. Ó, coloquei um aqui. Onde você tá? Eu tô aqui no primeiro altarzinho. Já coloquei um. Pega os da escada. Ele já tá, tipo, crescendo aqui já. Vai ser muito bonitinho isso. Mas pera! Ao invés da gente colocar ele, coloca aqui. Esse. Ou não? Não, mas é esse que você tá nada com nada. Tenta botar esse aí primeiro, esse wisp aqui. Tá, bota esse. Eu não tenho mais nada desse. Olha, mudou de cor. Mudou? É, eu tinha botado laranja. Você me deu outro. Vai. Vai indo lá pra cima e colocando que eu vou pegar os que tem aqui na escada. Não sei. A gente pode testar isso. É só uma ideia, né? Nada concreto. Ah, mas vai que... É, então a gente não se conhece. Olha, tá a mesma cor, Loki. Mesma cor aonde? Tá a mesma cor. Mano, eu tô escutando barulho de besouro agora. Bizarro o barulho. Eu tô pegando alguns aqui que eu acho que já dá pra colocar em todos aí. Você tem algum wisp já? Não, eu tenho quatro. Ah, então já é suficiente já pra gente tentar. Vai, vai colocando em todos aí. Pra ver se faz alguma coisa. Olha, esse aqui ficou diferente. Calma. Não, a cor diferente eu acho que vai ficar, Corujo. O bagulho é de, sei lá, tremer, fazer barulho, alguma coisa assim que a gente tem que testar. A ideia é essa. Fazer barulho, fazer barulhinho, fazer tiki-tiki-toki, né? Que nook-roling, aí vai dar certo, entendeu? Aí vai sair uma coisa, uma luz e vai ter um poder místico que a gente vai pegar e a gente vai poder fazer coisas milaborantes. É isso que eu quero fazer. Olha, Loki, eu coloquei tudo que tinha. Eu acho que você faltou fazer o Sim Salabim no final. Sim, Salabim. É, eu acho que isso não tem nada a ver não, velho. Não sei. Coruja. Ah. Como a gente é burro? Os cristais. O que é? O que é os cristais? Lembra o cristal que você quebrou? O que é que tem? Você pegou. Sério isso? É sério, não tem nada. Porque são os cristais que tem que colocar aqui. Tá óbvio, tava tudo óbvio. Os cristais que a gente colocava os mobs. E a gente quebrava os cristais, pegava os cristais, colocava nesses lugares que são os altares dos cristais. E aí provavelmente alguma coisa ia acontecer. Caraca, tava tudo na nossa frente. Mas os cristais não estavam já aí, Loki? Tavam aí, ô coruja. Mas eles não estavam nesses altares, eles estavam nos cantos. Esses altares do meio aqui, eles estão novos. São novos. E aí a gente fez estoquinha? É, eu acho que a gente precisava de uma picareta que provavelmente pegava o cristal, né? Mas enfim. Já que agora a gente fez isso, a gente acha outra torre e tenta, né? Eu também nem sei se é isso, gente. Pode ser uma ideia minha, mas sei lá. Mas enfim. Vamos agora tentar achar a torre que você falou da espada. Que eu quero encontrar a espada mais poderosa que você falou. Porque essa torre aqui a gente não encontrou nada. A da espada aparentemente é mais fácil, né? Você já conhece. Ou não, você não conhece também. Você só tá falando pra falar. É que eu conheço e eu digo pra você. Pera. Pera onde? Você viu? Não. Apareceu um negócio na minha tela. Não apareceu nada na minha tela, coruja. Na minha tela apareceu. Falou algo diferente que está acontecendo. Aí você tá ficando meio não que ter cabeça. Tá, vamos procurar essa outra torre da espada. Enquanto a galera comenta aí o que vocês acham que a gente deve fazer. E aí qualquer coisa a gente volta. A gente guarda a coordenada dessa torre aqui. E aí a gente volta pra tentar fazer o esquema. E se tiver também, né? Porque às vezes a torre só faz isso e não tem nada mais. Porque só os itens que a gente pega na torre é isso aí. E eu nunca vi essa dimensão chover. Então algo estranho... É, que tá chovendo. Não, é... O meu personagem falou algo estranho e isso tá acontecendo. Então, isso que eu tô achando também, velho. Algo estranho e isso tá acontecendo. Porque chover nessa dimensão é algo que não ocorre. Mas enfim, vamos continuar a nossa caminhada. Tentar achar o flash e tentar achar essa espada poderosa que você tá falando aí tanto. Que eu acho que vai ser um desafio bem bacana.